O cheirinho aqui tá bom demais. Eu vou tomar café com uma amiga, porque hoje a gente tem uma querida que volta e meia-veia e nos ensina. E hoje ela vai ensinar pra gente a fazer uma torta de café. E olha, sabor inovador, encanta a todos e não é complicado. Quem ensina é a chefe Andréia Rangel. Seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Muito bom. Que cheirinho bom esse. Eu amo. Olha, vamos lá, vamos aprender. Fica a coisa mais linda. Isso pro café da tarde fica sensacional. E é chique, né? Sim, sim. Não parece? Olha, e a gente consegue fazer, a gente mesmo assim, que não é tipo você? Muito fácil. Uma dona de casa normal. Muito fácil, com elementos super simples. Então vamos lá. De olho na receita. Vai lá, Andréia. Vamos lá? Então vamos começar com a massa, tá bom? Tá. A massa, são 200 gramas de biscoitos de maizena triturado. Tá. Tá bom? Então a gente coloca num bowl. Na sequência, a manteiga, que tem que ser derretida. E pode colocar o açúcar junto também, viu, Cláudia? Já coloca tudo junto. Quer ir me dando aqui? Sim. Ó, então aqui eu já vou misturar a manteiga que tá derretida. E tá super simples. Misturou essa massinha. Ela tem que ficar bem homogênea. Essa é a massinha da parte de baixo. É a massinha da parte de baixo. Gente, que tortinha mais linda. Tortinha linda e fácil. Aliás, Andréia, tudo que você faz é lindo. Gente, ela faz cada bolo. Quem acompanhou os meus últimos posts, os meus stories, viu o bolo que ela fez pro chá. Antigamente chamava de chá de panela. Hoje em dia chama chá de panela, né? Que são os meninos com as meninas. Os meninos participam. Ela fez o casamento do meu filho. Que coisa mais linda. Que bom, vocês gostaram. Que lindo. Obrigada. E você fez o Gabriel igualzinho, né? Sim. Ficou muito fofo. Caricatura, né? Não é só o bonequinho e tal. Ela faz bolos lindíssimos de todos os tipos. Entra lá no site dela, no Instagram. É Deia Cakes, tá? Assim você não perde. Obrigada. Então, eu coloquei nessas tortinhas individuais, mas você pode fazer na grande também. Tá bom? Então, você já pega essa massinha e coloca no fundo da forminha. E aperta com a colher. Faz uma basezinha bem gostosinha. Eu vou repetir só os ingredientes da massa. Se você aí em casa não pegou, 200 gramas de biscoito de maisena triturado. 100 gramas de manteiga derretida. E 3 colheres de sopa de açúcar. Isso. Essa massinha aqui rendeu aproximadamente 12 tortinhas desse tamanho. Tá. Tá bom? Então, eu acho que numa de 30, de 25 dá super bem. Fica ótimo. No ar de 25, daquela que solta o fundo. Isso. E daqui vai pro forno, 15 minutinhos já tira. Tá. Pra que ela fique bem crocante. Tá bom? Aí, ela estando assada, a gente vai pra segunda etapa. Essa segunda etapa é da seguinte maneira. Aqui a gente tem um café bem forte, pra que fique bem saboroso. Vai pra panela. Ah, ele vai pra panela. Vai. Tá sendo? Pode ser. Tem que a gente vai só misturar, né? Sim. As gemas. Então, deixa eu colocar aqui a quantidade. É uma xícara de chá, só que com café, bem forte. Três gemas. Isso. O açúcar. Uma xícara de chá de açúcar. Isso. E o amido de milho. Uma colher de sopa de amido de milho. O amido você pode até misturar no café e dissolver. Vai dissolver, né? É, que fica mais fácil. Que vai ficar tipo um mingauzinho de café. Exato. Então, aqui eu só vou misturar e não vou... Ó, só mistura e coloca no fogo, até que vire um creminho espesso, como esse aqui, a nossa mágica da TV, né? Ó. Ah, esse é o de café. É o café. A gente olha, parece de chocolate, né? Pois é. É essa mistura que se transformou nesse creminho. Deixa eu repetir, três gemas, uma xícara de chá de açúcar. Isso. Uma colher de sopa de amido de milho, uma xícara de café bem forte e uma xícara de manteiga. Isso mesmo. Ah lá. Ah, então, a xícara de manteiga, ela vai entrar aqui agora. Ah, então tá. Então, ali na panela, pra misturar e derreter e chegar nesse ponto, ainda não a manteiga. Deixa separado, tá? E tem que esfriar pra poder bater junto com a manteiga, que é o creme que vai ficar no meio da torta. Quem tá anotando, já coloca assim no modo de fazer, porque o creme você vai levar ao fogo três gemas, uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de amido de milho e uma xícara de café bem forte. Isso. Depois de pronto e frio, vai pra batedeira com uma xícara de manteiga. Exatamente. E aqui a gente vai bater, opa, cuidado pra não se enxergar a mão. Certo. Até virar um creminho. Tá. Só cuidado aí pra não se sujar. Vamos devagarzinho. E aí 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 Aqui, aqui, Cláudio, a gente vai bater até que tudo fique bem homogêneo. Tá. Parece que não vai dar certo, mas dá. Precisa bater pelo menos uns 10 minutos numa velocidade bem alta. Eu posso mostrar essa parte aqui? Pode. Quando a Déia fala assim que parece que não vai dar certo, é que parece que talha. É. Mas se continuar batendo 10 minutos... Fica tranquila que vai dar certo. Então, só pra você saber, pra não se assustar. Não. Isso é natural, de separar a gordura da parte líquida, mas depois ela vai se unir. Uma dúvida que as meninas têm é assim, tem que ser manteiga, manteiga ou pode ser margarina? Olha, eu prefiro manteiga que fica mais saborosa, tá? Então, pensa nisso, manteiga. Tá, tá bom? Vai usar a batedeira, vai usar esse creme? Não, né? Não, não. Porque tem uma que já foi, já chegou no ponto com os 10 minutos que bateu. É, na verdade, eu não tenho. A gente só vai pôr a cobertura aqui no caso, tá bom? Então, aqui, só pra cobertura também, a gente vai entrar nos detalhes. Vai uma xícara de café. Tá, jóia. Com o açúcar. Essa mistura, a gente vai levar ao fogo e deixar num ponto de fio fraco. Quando você coloca o dedo e faz assim, que ele ainda tá unido. Vai jogar na batedeira junto com as claras em neve. Vai fazer um marshmallow. Tá, que é... Que é essa cobertura. Exatamente. Deixa eu só tentar entender. Antes tem uma outra parte? Que é aquela que a gente acabou de bater, que tem que ficar mais ou menos. Você quer ela aqui? Pode ser pra gente colocar só rapidinho. Volta, antes que... Ah, tá batendo lá? Mas pode trazer. Tá batendo, mas a gente pode trazer como tá mesmo. Só pra gente mostrar como é que finaliza. A montagem, né? Né? Então, aí ele vai bater até que fique firme, pontos firmes na batedeira. Tá. Que é o ponto de um marshmallow mesmo. E aí a gente faz a montagem. Então deixa só, enquanto tá vindo a batedeira... Não, batedeira, só o bolzinho que eu vou precisar, eu vou repetir a cobertura. Uma xícara e um terço de açúcar, uma xícara de chá de café, com duas claras em neve. Aí bate bem pra ficar nesse ponto aqui? Exatamente. Ah, que tá bem de chantilly, né? Chantilly, exatamente. Então vamos imaginar que esse creme tenha batido por uns 10 a 15 minutos. Tá, o que vai mudar é que ele não vai ficar com as peças de talhão, vai ficar mais homogêneo. Não, vai ficar bem lisinho, exatamente. Aí a montagem é a seguinte, a basezinha da torta assada, o creme, tá? Tá. E por cima... Eu fiz naquele formato, né? Que são rolinhos assim. Mas quem não tem habilidade com bico de confeitar, basta colocar em cima, não tem problema. Tá, vou fazer um modo simples pra que todos possam fazer em casa, assim. E mesmo o simples fica lindo, né? Fica. Bico é maravilhoso, né? E pra dar uma decoradinha, fazer uma gracinha, coloca um grãozinho de café, pra que a pessoa saiba que o doce é exatamente de café. Muito legal. E se fizer essa receita no pequenininho, pra quem já trabalha com doces... Sensacional. É legal, né? Pra poder dar uma incrementada no cardápio. Tipo tortinhas, né? Porque tendo mais variedades, a cliente acaba comprando até mais, não é assim? E se você vai ver, é uma sobremesa bem refrescante. Muito bem. Ela é gostosa e acompanha bem o café. Então, olha, eu vou provar a minha, né? Não posso provar agora, só depois do mexer. Eu tenho que ir lá primeiro e volto aqui, mas você me espera, tá? Sim, aguardo. Enquanto isso, você vai aí conferindo a receita. Da massa, 200 gramas de biscoito de maisena triturado, com 100 gramas de manteiga derretida e 3 colheres de sopa de açúcar. Pro creme de café, que é o intermediário, 3 gemas, uma xícara de chá de açúcar, uma colher de sopa de amido de milho, uma xícara de chá de café bem forte e uma xícara de manteiga. E pra cobertura, que fica tipo o chantilly, uma xícara e um terço de açúcar, com uma xícara de chá de café, mas com duas claras em neve. Então, bata as claras em neve e depois você vai misturando a xícara e um terço de açúcar e a xícara de chá de café, que aí você vai ter o chantilly de açúcar, de café. Show, né? Aliás, o bolo da Déia tava uma delícia. Sempre tá uma delícia. Bom, obrigada. Porque não é só bonito, né? O dela é bonito e gostoso. E esse daqui, Rodrigo, é o seguinte, eu sei que você tá de dieta, mas eu não. Ah, judiação, né? E assim, faz parte do meu trabalho fazer o quê? Ah, posso pegar com a mão? Pode, deve. Ah, eu prefiro. Ela tá, assim, bem biscoito, assim, olha, olha, olha. Eu tenho um compadre, o Freitas, que assiste o programa todo dia, ele fica com água na boca nessa hora. Ó aqui, ó, ó. Hoje ele vai sofrer. Oh, delícia. Que delícia. Miguel vem aqui. Miguel pega uma. Ah, vou pegar. Miguel conhece a Déia desde sempre, né? É, muito. Prova. Fiquei muito feliz. Eu também. Só prova, não sei nem de microfone. Só prova. Maravilhoso. Um, que bom. Obrigada, obrigada, Miguel. Meu Deus. Tá sujo. Agora pode comer inteiro. Não, não. Pode. Leva pro Iganil também. Obrigada, viu? Uma delícia. Que bom. Depois provem, meninos, uma delícia. Ó, Déia Cakes, Déia Cakes. Andréia Rangel, bolos artísticos no Facebook. E o telefone é 11 996456515. Isso mesmo. Pode encomendar pelo WhatsApp, 11 996456515. Deixa eu ver isso aí, tá bom? Obrigada, Cláudia. Obrigada. Sabe quando uma coisa é boa? Boa demais? Tem gente que eu até assim, em êxtase. Desse jeitinho, viu?